...dele, dois meses antes dos outros, independente do jogador. Porque o Atlético Paranense, depois que ele saiu, jogou dez partidas e ganhou oito. Com o técnico da base, agora tá lá o Dorival, mas com o técnico da base. Tinha uma maneira de jogar, tinha um jeito de jogar. O DNA do time, né? O DNA do time implementado por ele. Era isso que ele devia ter feito. A pressão num time grande, né, não que o Atlético seja pequeno, um Atlético que é muito grande, e acho que ele tá maior até do que muitos que têm nome. Muitos chamados grandes, né? Muitos chamados grandes. Vai disputar uma supercopa aí. Mas ele devia ter plantado essa sementinha lá no ano passado. Aí vai do comando, né, do Andrés de ter contratado e ter deixado o cara em casa, e vai dele, que não querer se expor, não querer pegar o resquício de trabalho ruim deixado pelo Carilli. Só que ele tá pecando agora. Eu não acho que ele vai ser mandado embora, não acho. E não vai mesmo, não vai mesmo, se ele for eliminado pelo Guarani do Paraguai. Mas a pressão vai começar a aumentar. Sabe por quê? Porque a expectativa tá muito maior do que o futebol apresentado. A estreia do Luan foi na Flórida Cup contra o Atlético Nacional? Ou contra o New York lá? New York. Contra o New York. New York. Fez gol de falta. Fez dois gols. Ressurgiu, voltou o grande Luan. Agora, nas últimas duas, três partidas ele não jogou, o questionamento já apareceu. Então, futebol brasileiro é isso. Pressão o tempo todo. E todo jogo é decisivo. E o de quarta-feira é uma decisão. E perder uma decisão...